O Turismo Centro de Portugal volta a promover mais um Fórum V Portugal, um encontro que visa debater o presente e o futuro do turismo interno e que este ano decorre na cidade dos 5 Fs. Durante dois dias o Teatro Municipal da Guarda é o palco do turismo no nosso país, desta vez com o debate das questões relacionadas com o turismo interno. É uma opção estratégica, nós estamos numa cidade que nestes quatro anos subiu 76% o número de turistas que nos visitaram. Bom, estas coisas não acontecem por acaso, é porque houve um forte incentivo, um estímulo a podermos aumentar o nosso poder de captação na Guarda. E por isso este 5º Fórum V Portugal acho que é um pouco também o reconhecimento no âmbito dessa grande feira ibérica de turismo que acabámos no fim de semana passado. e creio que a Guarda se afirma como uma cidade transfronteiriça, como uma cidade à porta do grande mercado dos 6 milhões de pessoas e aí deixa de ser uma capital da interioridade. E o turismo é de facto a alavanca que hoje reconhecemos na economia nacional, é o tamanho da economia local. Esta é a 5ª edição deste que se pretende impor no panorama nacional enquanto um dos maiores fóruns de discussão do turismo interno. Este fórum foi criado essencialmente para podermos não só rever o posicionamento do turismo interno em Portugal. Portugal tem discutido muito a internacionalização, Portugal tem discutido muito a afirmação e a capacidade de atrair novos mercados, sobretudo mercados de média e longa distância. Foi assim com a China, foi assim com o Canadá, foi assim agora com os Estados Unidos. E nós nunca verdadeiramente tivemos uma discussão séria, consequente sobre a importância do mercado interno, que está cá o ano inteiro, que representa mais de 14 milhões de adormidas para o país e para a região centro são mais de 3 milhões de adormidas e permite-nos combater problemas estruturantes, como a sazonalidade, como a estadia média. Portanto, entendemos primeiro que era preciso valorizar o mercado nacional, puxar para o mercado interno e desta forma podermos ter aqui uma alavancagem numa procura turística ao longo do ano. O V Portugal conta com a participação de especialistas nacionais e internacionais, cujo olhar abrangente sobre a indústria do turismo nos seus múltiplos segmentos trazem importantes contributos para a discussão. Estamos de novo aqui em Guarda, compartilhando toda a experiência de turismo interior de Extremadura, junto com o centro e junto com a Lentejo. E a semana que vem vamos estar em Xangai, em China, precisamente posicionando o território da Euroregião, de centro, Extremadura e Lentejo, que temos 20 destinos históricos, com um objetivo fundamental, mais turistas ao longo do ano, de forma sustentável, e com o objetivo de criar 10 mil novos empreis no sector turístico nos próximos anos, e combater um fato que temos em geral, que é a despoblação. A quinta edição do Fórum de Turismo Interno compreende seis painéis que visam debater o turismo de natureza, que desafios para a sustentabilidade, turismo de interior, desafios e tendências, inovação, competitividade e coesão, novas tendências na promoção dos destinos e da procura turística. E 2018, o ano europeu do património cultural, património e turismo, uma relação estratégica.